Ó, tão se perguntando como eu fiquei milionário Ninguém favelado que ninguém dava nada E 2022, tô de nave do ano Cortando as ruas de SP na madrugada Hoje é só lazer, pois já passei muito veneno Pra quem contava a moeda Hoje a gente senta até na acelera Forte, deixa a terra na verdade Raka exalando pelo teto da nave Sabe que a terra prometida é dos mandraki Faz a pix, ela entende que é de verdade Tem gin, elas bebem, fica suave Roya salu pra molhar as palavras dos mandraki Se hoje nós tem, foi por merecer Todo dia plantando pra poder colher Favelado também pode vencer Nós é prova viva e faz acontecer, ó Tô bem, tô zen, tranquilo Nessa noite vou acender mais um Com os parceiro de verdade As felina tão jogando festa linda O salseiro melzinho A vontade sempre é com o ensino Tô bem, tô zen, tranquilo Nessa noite vou acender mais um Com os parceiro de verdade As felina tão jogando festa linda O salseiro melzinho A vontade sempre é com o ensino E eu tão se perguntando como eu fiquei milionário Nego em favelado que ninguém dava nada E 2022 tô de nave do ano Cortando as ruas de SP na madrugada Hoje é só lazer Pois já passei muito veneno pra quem contava moeda Hoje a gente senta, tem uma celeira forte Deixa ela pra vontade Raka exalando pelo teto da nave Sabe que a terra prometida é dos mandraki Faz a pix, ela entende que é de verdade Tem gin, elas bebem, fica suave Foi a salu pra molhar as palavras dos mandraki Se hoje nós tem, foi por merecer Todo dia plantando pra poder colher Favelado também pode vencer Nós é prova viva e faz acontecer Tô bem, tô zen, tranquilo Nessa noite vou acender mais um Com os parceiro de verdade As felina tão jogando festa linda O salseiro melzinho A vontade sempre é com o ensino Tô bem, tô zen, tranquilo Nessa noite vou acender mais um Com os parceiro de verdade As felina tão jogando festa linda O salseiro melzinho A vontade sempre é com o ensino Não se perguntando como eu fiquei milionário Nessa noite vou acender mais um Com os parceiro de verdade As felina tão jogando festa linda O salseiro melzinho A vontade sempre é com o ensino Não se perguntando como eu fiquei milionário Negue favelado que ninguém dava nada E 2022 sou de nada Tchau, tchau.